Ao todo foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, três deles em Maringá, um em Sarandi e quatro em Joinville, Santa Catarina. As investigações que tiveram início após três agências serem invadidas no noroeste do estado no dia 3 de março foram conduzidas em conjunto pela inteligência do 8º Batalhão de Paranavaí, 4º Batalhão de Maringá e a 25ª Delegacia Regional de Nova Esperança. De acordo com a polícia, no total seis pessoas foram presas em flagrante em Maringá ainda no dia 8 de março. As autoridades acreditam que o grupo esteja envolvido em pelo menos cinco outras ações criminosas em diferentes regiões dos estados do Paraná e Santa Catarina. Segundo a polícia, as investigações continuam para identificar e prender os outros membros da organização criminosa. O intento dessa organização era adentrar em horários que não havia expediente bancário, como um final de semana, por exemplo. Eles adentravam com uma técnica especial de arrombamento e lá dentro eles visavam principalmente produtos eletrônicos e armas, munições, que estavam em posse das agências bancárias. Essas pessoas já foram presas em outra ocasião no estado de Santa Catarina, na cidade de Porto Belo e Joinville, também praticando os furtos da mesma forma. Na ocasião de hoje foram cumpridos seis mandatos de prisão e oito mandatos de busca e apreensão. Num dos locais, haviam ali outras duas pessoas que estavam com o mandato de prisão em aberto por outros crimes. Essas pessoas também foram presas. A operação, ela contou com a participação de diversos policiais e ela foi cumprida nas cidades de Maringá, Sarandi e Joinville, Santa Catarina. Graças ao trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar e também a Polícia Militar de Santa Catarina, essa quadrilha, ela foi desmantelada e agora a Polícia Civil vai continuar com a investigação para saber se há envolvimento de outras pessoas e quais são os desdobramentos dessa quadrilha que atuava aqui na região do noroeste do estado do Paraná. E aí